Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 27 de julho de 2023, 16ª semana do tempo comum, quinta-feira, primeira leitura, leitura do livro do Êxodo. No dia em que se cumpriam três meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, de fronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés, virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando falar contigo, e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes, e estar prontos para o terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornária, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória. E em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas. E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A vós louvor, honra e glória eternamente. Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus. Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Por que a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado? Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, haveréis de ouvir, sem nada a entender. Haveréis de olhar, sem nada a ver. Por que o coração deste povo se tornou insensível? Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, por que vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem? Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.